Fala galera, beleza? Manos, antes de começar o vídeo, eu quero lembrá-los a vocês que hoje, dia 9 de julho, isso mesmo, hoje, exclusivamente hoje, está em promoção um curso onde vocês vão estar aprendendo a ganhar dinheiro na internet. E não é clickbait, não é nada fake, porque eu já fiz esse curso e eu paguei muito mais caro e ele agora está em promoção. E vocês vão estar aprendendo aí todos os segredos para ganhar dinheiro com o YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e qualquer rede social. Então, manos, não percam essa oportunidade. Chega aí de vocês estarem tentando procurar vídeos e tentando achar coisas na internet de graça, porque os maiores segredos as pessoas não divulgam de graça na internet. Então, os maiores segredos, eles estão sempre em cursos como este. Então, manos, comprem lá no link que está aqui na descrição. É só clicar aqui embaixo e vocês vão estar indo para a página. Lá tem mais informações sobre o curso e vocês podem estar comprando. O curso está com um precinho muito baixo. Então, não percam essa oportunidade. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar no Instagram ou então no meu Facebook, que os links estão aqui na descrição. Beleza? Então, bora para o vídeo, porque agora temos mais uma notícia muito importante aí de todo esse caso que aconteceu com o Neymar. E agora, novamente com o Mauro Naves. Então, depois da vinheta, bora para o vídeo. Então, galera, como a gente já tinha falado em alguns vídeos anteriores sobre o caso do Mauro Naves da Rede Globo, que ele havia sido afastado pelo... por ele ter envolvimento no caso do Neymar. Então, após isso, cara, agora a Globo realmente demitiu, velho. Demitiu, cara. O cara tinha 31 anos de casa. Trabalhou 31 anos na Rede Globo. E agora acabou saindo, sendo demitido. Cara, a coisa foi feia. Então, a cagadinha que ele fez realmente foi grave. A Globo não quer mais saber do Mauro Naves. Então, vamos saber todos os detalhes agora. O repórter Mauro Naves deixou a Rede Globo após 31 anos de casa, como consequência dos fatos relacionados à acusação de estupro que envolveu o jogador Neymar. A informação é confirmada pela emissora, abaixo o comunicado oficial da TV Globo, que foi o seguinte. O Grupo Globo e o jornalista Mauro Naves decidiram encerrar consensualmente um contrato de prestação de serviços que mantinham. O Grupo Globo reconhece a imensa contribuição de Mauro Naves ao jornalismo esportivo e a ele agradece aos 31 anos de dedicação e colaboração. Em contato com a coluna, Mauro Naves informou que está finalizando outros assuntos referentes ao seu desligamento da TV Globo e que promete dar mais informações depois que tudo estiver concluído. E ontem, no Maracanã, nos bastidores da final da Copa América entre Brasil e Peru, profissionais do Grupo Globo comentavam sobre a ausência de Naves na cobertura e a certeza que ele seria dispensado pela emissora no começo dessa semana. E um dos repórteres mais experientes e um dos rostos mais conhecidos da cobertura esportiva da Globo, a situação de Naves ficou delicada na emissora, depois que foi revelado que o jornalista havia passado o contato do pai de Neymar para um dos advogados de Nájela Trindade, modelo que acusou o jogador de estupro. A Globo avaliou que o jornalista mais experiente da Rede Globo interferiu no caso e decidiu afastá-lo, e chegando a anunciar a decisão em pleno jornal nacional. Foi falado o seguinte, Mauro Naves é um profissional excelente, com grandes contribuições ao jornalismo esportivo da Globo, mas há evidências de que as atitudes dele, neste caso, contrariam a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas. E, em comum acordo, o repórter Mauro Naves deixará a cobertura de esportes da Globo até que os fatos sejam devidamente esclarecidos, disse William Bonner em comunicado na ocasião. Isso quando foi afastado, né, o Mauro Naves. E na entrevista à Rede TV, a mulher de Mauro Naves, a Patrícia Naves, lamentou a punição e reiterou que, em sua visão, o marido não havia feito nada que prejudicasse a emissora. Ela falou o seguinte, Para mim é muito difícil falar. Acho que ninguém deveria passar o que Mauro está passando. Eu preferia não falar. Mas não posso. A dor que todos nós da família estamos passando não desejaria ao meu pior inimigo. Tenho certeza que Deus é maior que tudo. O meu marido é um homem sério. 32 anos de profissão. E colegas de profissão, como o comentarista Walter Casagrande, também saíram publicamente em defesa de Naves. Mauro Naves trabalhava na Globo desde março de 87. É muito tempo, galera. É muito tempo. E começou em Brasília, onde passou a morar a partir dos 13 anos em setembro de 89. Onde conseguiu espaço na sede da emissora em São Paulo. Onde trabalha até hoje, exceto entre 92 e 93, quando saiu da Globo, para se dedicar a uma loja de confecção de roupas com um primo. Além de um grande profissional, parceiro, bom de jogo e bom de transmissão, Naves sempre foi muito querido pelos colegas e era chamado por eles de presida ou presidente, né? E o fato é que, após o anúncio feito por Bonner no Jornal Nacional, aquilo o deixou profundamente abatido. E o fato é que, após o anúncio feito, não chamaram mais para uma conversa, para que tudo se resolvesse internamente. Há quem garanta que o repórter não queria mais voltar. Guilherme Pereira, que se juntou ao grupo de profissionais da TV Globo, que cobre a seleção brasileira após o afastamento de Naves, poderá ter novas oportunidades. Pois bem, galera. E além disso, né, cara? Como a gente viu ali, o Mauro Naves disse, olha o que ele falou lá. O que foi dito, né? Em contato com a coluna, o Mauro Naves informou que está finalizando outros assuntos referentes ao seu desligamento da TV Globo e que promete dar mais informações depois que tudo estiver concluído. Então, ele vai abrir a boca sobre todo este caso. Vai ter mais coisas, sim. Porque, obviamente, ele deve ter, né, seus motivos, deve ter as coisinhas que não foram divulgadas pela Globo. Então, eu acho que ele vai, ele vai, sabe, colocar tudo aí, sabe, vai botar tudo de lambuja aí na tela, né, mano? Vamos ver tudo o que vai sair sobre essa lameira toda. Cara, cada vez está ficando mais louco esse caso, porque envolve uma pessoa, envolve outra, envolve outra, envolve... Então, esse caso está acabando com vidas, né, mano? Mas, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai... o que vai rolar. Porque eu estou muito ansioso, mano, muito ansioso referente a esse caso todo. E agora, com esse caso do Mauro Naves ter sido aí demitido, cara, a gente tem mais... aí tem mais certeza aí que a Globo pode estar envolvida ou pode ter mais coisa aí no fundo que a Globo não queria que tivesse, que o Mauro Naves sabia ou que não podia saber. Algo do tipo. A Globo, sabe, se previniu aí de algo que, de repente, ela poderia ser prejudicada. Então, vamos ver o que vai rolar, o que vai acontecer. Já estava previsto aí que poderia acontecer isso, porque, como a gente sabe, a Globo é super poderosa. Mauro Naves, por mais que seja um cara que esteja na Globo aí há anos, é só mais um cara ali para a Rede Globo, né, manos? Mas, velho, espero que vocês estejam gostando desse vídeo, manos. Eu quero lembrar outras coisas, outra coisa para vocês. Muito provável... Olha, é muito importante o que eu vou falar. Quem assiste o canal aqui pelos vídeos de futebol, em breve eu vou estar abrindo um canal secundário só para isso, mano. Porque o YouTube simplesmente ferrou com meus vídeos de futebol. Quando eu posto vídeo de futebol aqui, não alcança o verdadeiro público. Então, manos, eu vou fazer um canal secundário para o público de futebol e pés. Eu não vou deixar aqui um vídeo de notícias com vídeos de gameplay de pés, né, mano? Ou trazendo muita coisa de futebol. Então, aqui, eu vou trazer as notícias mais escandalosas do futebol, mais escandalosas do mundo das celebridades, dos famosos, do política, se tiver alguma coisa interessante. Então, fiquem ligados aqui no canal, porque aqui vai ter muita coisa sobre os famosos, beleza? E não se esqueçam que logo, logo eu vou estar abrindo aí o canal de futebol. Beleza? Então, manos, deixem o gostei para fortalecer o canal. Se inscrevam, se vocês não estiverem inscritos ainda, sejam todos muito bem-vindos. Para quem gosta de futebol também, vai estar saindo em breve o canal de futebol exclusivo, ó. Beleza? Então, até o próximo vídeo e não se esqueçam para garantir o curso que é só hoje, mano. É só hoje mesmo, não é clickbait. Com esse preço que está aqui embaixo, é só hoje a promoção. Então, clica lá e aproveita para vocês também estarem conseguindo ganhar um dinheiro na internet, com redes sociais e tudo mais, direto do seu celular ou do seu computador. Falou, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!